Vale a pena passar duas horas na fila para comer a famosa batata de marechal? Ela é até considerada um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. E como estávamos de passagem pelo Rio, claro que a gente não podia deixar de ir lá. Ficamos quase duas horas na fila e compramos a batata de 30 reais. Que não vem só batata, mas também vem linguiça e frango. Ela é famosa porque além do pote de batata, ela é colocada numa sacola e colocado mais e mais batata até o topo. Gente, em questão de preço, vale super a pena, é muita coisa. E também é muito gostoso, então sim, a gente achou que valeu a pena a espera. Além da batata, tinha alguns molhos disponíveis para a gente pegar. Então a gente pegou todos esses e compramos uma coca. Valeu a visita e é isso. Curta, me siga para mais. Beijos e tchau!